Fala galera, eu sou o Thiago Villela, você tá no Diário das Revelações, em que eu tô contando pra vocês a minha jornada dentro do programa Revelações Brasil, da TV Aparecida. E hoje eu vou falar pra vocês, finalmente, de como é que foi a fase das histórias, né? De todo esse processo aí ficariam 12 candidatos que iriam pras quartas de final e 8 saem das quartas e vão pra semifinal. Nesse momento tinha que escolher uma música que remetesse a nossa história. Então a gente ia contar ali um pouquinho da nossa história. A produção pediu pra gente enviar algumas fotos da nossa vida, da nossa trajetória, com os amigos, de quando a gente era criança, com a família, de momentos diversos da nossa vida, pra eles montarem essa apresentação. Então eu selecionei algumas fotos lá da minha trajetória, enviei pra eles, eles escolheram algumas fotos dentre essas fotos. E aí pediram também pra gente enviar qual a música que a gente ia cantar. E eu escolhi a música A Lista, né? Do Oswaldo Montenegro. Que é uma música, assim, ela não é uma música tranquila de se cantar, né? Ela requer, pelo teor dela, pela mensagem que ela passa, ela requer realmente uma sensibilidade pra você interpretar. Eu achei que tinha muito a ver com esse momento, porque ela realmente passa por uma reflexão sobre a vida, né? Das coisas que a gente deixa passar na vida, do que a gente traz da nossa vida. Então, achei muito pertinente. O que apresentou essa música pra mim foi o meu tio Pepa, que era um grande amigo do meu pai, né? O meu pai tinha falecido há poucas semanas atrás, naquele momento. E aí eu quis contar também um pouquinho dessa história, né? Que o meu pai e o meu tio eram amigos, e essa música fez parte da vida também do meu tio. Então também fez parte da vida do meu pai. E aí eu levei toda essa história pro palco. Eu tinha voltado da repescagem, e assim, pra essa apresentação eu tava muito confiante, eu tava muito bem. Essa é uma música que eu canto já há muito tempo, eu conheço há muito tempo, porque eu gosto demais. Então ela é fácil pra eu cantar, eu gosto de cantar essa música. Eu me sinto muito confortável cantando e interpretando, né? No momento do ensaio, eu falei pra banda que eu havia pensado em algo que trouxesse algum piso, algum drama, e eles fizeram ali todo o arranjo, eles, né? O pessoal da banda, mais o Maestro Rodrigo, trouxeram esse drama, né? Pro instrumental, o que me ajudou muito na hora da interpretação. Talvez eu acho que ninguém esperava que eu fosse cantar essa música, porque eu nunca vi ninguém interpretando ela em reality show, assim, nesse nível de competição. E ela não é uma música tão popular. E aí eu já vi que eu tinha captado, assim, a atenção dos jurados, porque eu acho que era uma coisa, assim, inesperada mesmo, né? Ali eu já senti que tava tudo favorável pra mim, que eu tinha a atenção deles, eu tava super confortável, confiante em cima do palco. Eu só cantei, me interpretei, fiz ali o melhor que eu pude. Fui aplaudido de pé, depois, pelos três jurados. Fui muito elogiado pelos três jurados. E depois era a hora de eu saber se eu ia ou não pra próxima fase. Quem me deu essa resposta foi o Rodrigo. E ele disse que sim. Eu estava indo pras quartas de final do Revelações Brasil. E aí eu vou contar pra vocês sobre as quartas de final no próximo vídeo.